O pessoal vai continuar fazendo consórcio? Coloca a reportagem no ar. Dinheiro parado só desvaloriza. Então, quando sobra aquela graninha, o ideal é procurar um investimento. Tem quem prefere arriscar em negócios mais rentáveis, mas existem aqueles que dão prioridade para a segurança, como o consórcio. Tem muita gente que prefere esse modelo. O João, por exemplo, participa de consórcios há mais de oito anos. O valor final foi onde me chamou a atenção. O financiamento tem um prazo menor, mas tem um valor final maior. Aí o consórcio foi a melhor opção. Ele já foi contemplado três vezes nesse modelo de investimento. E agora está utilizando o consórcio para expandir a empresa do ramo elétrico. Agora eu estou investindo na empresa que seria no ramo de energia solar. Uma das vantagens do consórcio é que nele não existe a incidência de juros. Isso quer dizer que quem escolhe esse modelo de negócio não tem uma surpresa no final do investimento, sendo uma boa opção para quem quer fugir dos riscos. O consórcio tem várias vantagens. Uma delas é saber fazer a programação do meu sonho. Ou seja, eu quero comprar um bem, eu quero comprar um imóvel, eu quero expandir a minha casa, fazer uma reforma, eu vou me programar para fazer essa compra. Uma outra vantagem é a taxa dela, que é muito mais baixa quando comparada a uma taxa de juros de um financiamento tradicional, porque ela é uma taxa de administração fixa por todo o período do pagamento do consorciado. Nessa agência bancária, a procura pelos consórcios aumentou 114% em 2023, somando mais de 4.500 associados que foram contemplados. A partir do momento que teve uma bancarização cada vez maior da economia, mais pessoas tendo acesso a serviços bancários, o consórcio tem cada vez surgido com uma solução maior. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem os benefícios de ter esse produto. Além disso, a taxa de juros elevada, como estava nos últimos anos, atrai o movimento do mercado para o consórcio. Uma vantagem aqui da nossa cooperativa também é que nós temos um processo de contemplação muito ágil, muito rápido, então não demoram 10, 15 dias para liberar um crédito no veículo. É muito mais rápido do que isso, até parecido com o financiamento de veículo e as pessoas estão entendendo esse movimento e trazendo o seu investimento ou seu sonho para o consórcio. Outra vantagem é a variedade de produtos que podem ser conquistados com o modelo de investimento. Automóveis, motos, tratores, construir um barracão numa propriedade, comprar uma propriedade rural, expandir a sua empresa, comprar um imóvel novo para expandir a sua empresa, contratar um consórcio de serviços para realizar viagens, para fazer um curso de pós-graduação ou uma festa e aproveitando agora que estamos numa temporada de calor, pode inclusive fazer a compra de placas solares para a sua casa, ou empresa, ou sítio, por exemplo. Tá aí, o consórcio é muito bom mesmo, só que a pessoa não tem que ter pressa, é mais devagar. Se ela tiver um dinheirinho, rapaz, para ir pagando as parcelas e dar aquele lance, né, aí pode ser que saia mais rápido e aí depois você continua pagando e você já usufrui ali do... Se não, isso é a sorte mesmo, que é a bola lá sair no seu número e aí é sorte mesmo, né, ou no lance. Mas é uma boa opção ainda. Por quê? Porque vamos colocar aqui, ó, eu quero comprar uma casa, ou seja, eu quero sair do aluguel. Vamos botar lá que você vai comprar uma casa de 200... 250 mil reais. No final das contas, você paga uma casa de quase 500 por causa do juro, por causa do financiamento. Mas você já compra, já libera o dinheiro, você já compra a casa, você já entra para dentro, você larga de pagar aluguel. É na hora, é momentaneamente, é na pancada. O consórcio, você faz o consórcio e aí você fica aguardando sair lá o sorteio da tua pedra. Se você tiver, como eu falei, se você tiver o dinheirinho para dar um lance aí, ajuda bem. Então, tem muita gente que investe no consórcio, ok? Se você quiser, faz um consórcio. Mas fez um consórcio bom, para você não entrar em fria também, né? Tem uns consórcios aí meio esquisitos, né? Depois você pegar a carta de crédito, dá uma dor de cabeça danada, hein? Olha...